Música Notícias Alguém já explicou os motivos verdadeiros que justifiquem o desaparecimento e a causa-morte de Eduardo Campos, Teoriza Vasque, Celso Daniel e outros? O quadrilhão comunista sabe. Tudo foi ordem do soviete russo, atuante no Brasil, FHC e Lula. Delatores vão entregar tudo. O empresário João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho, conhecido João Lira, é acusado pela Polícia Federal como responsável por entregar propina de empreiteiras ao ex-governador do Estado de Pernambuco, Eduardo Campos, PSB, que morreu em um acidente de avião em agosto no ano de 2014, durante a campanha política presidencial, assinou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. O acordo ainda precisa ser homologada pela Justiça e João Lira deve prestar depoimento nas próximas semanas. Além dele, também optaram pela delação Eduardo Freire Bezerra Leite e Apolo Santana Vieira. Os três empresários pernambucanos foram alvos da Operação Turbulência, responsável por investigar o arrendamento da aeronave CESNACITATION-PR-AFA que caiu em Santos e vitimou o então candidato Eduardo Campos. Obrigado. Obrigado.